Então vamos lá, o assunto aqui é PostgreSQL e Hadoop, vou começar aí que tempo urge, né? Bom, primeiramente aqui os objetivos dessa apresentação, que é apresentar conceitos sobre Big Data, Hadoop, integração e interação com PostgreSQL, fomentar a cultura Big Data para DBAs PostgreSQL, apresentar o PostgreSQL para profissionais Big Data, não creio que seja o caso aqui, né? E disseminar conhecimento. Eu resolvi fazer essa palestra em conjunto aqui com o Lúcio Kies, que não pôde vir ao evento, porque eu vejo que é uma tendência que nós temos hoje muito forte e eu, infelizmente, ainda não vejo ninguém de PostgreSQL falando integração com o Hadoop, né? Então vamos começar aqui. Esse é o Lúcio Kies, que deveria estar comigo aqui, esse sou eu. Então vamos primeiro apresentar o conceito aqui de Big Data, tá? Peguei da Wikipedia mesmo, apesar que tem várias definições, tá? Essa é só mais uma. Bom, a Big Data é um termo amplamente utilizado na atualidade para nomear conjuntos de dados muito grandes ou complexos que os aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não conseguem lidar. Os desafios dessa área incluem análise, captura, curadoria de dados, pesquisa, compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização e informações sobre privacidade dos dados. Tem outras definições também, tá? Mas vamos falar basicamente do que trata Big Data. Ou Big Data, se for falar da forma mais correta, né? Bom, inicialmente tínhamos 5Vs, que eram velocidade, volume e variedade. Só que esse conceito de 5Vs foi ampliado para 5Vs, que incluiu também valor e veracidade. Bom, para alguns testes que eu fiz aqui, eu fiz alguns testes bem simples, né? Eu utilizei dados abertos do portal da transparência, né? Dados do pagamento do Bolsa Família, tá o site aqui. Para quem quiser, por acaso, também brincar com esses dados, né? Esses dados estão em formato CSV, compactados no formato ZIP. Bom, acabei de falar isso, né? Os dados de teste, que são os mesmos que tem lá no site, né? Vem desde janeiro de 2013. E estão nesse formato aqui, né? No caso aqui, mês, perdão, ano e mês. Eu fiz um shell script para automatizar os downloads, né? Porque vocês imaginam fazer download de um por um. E ainda por cima, o site de dados... Perdão, o site de transparência do governo, ele limita muito a banda. De forma que o download de um arquivo que não tem nem 200 MB, demora, muitas vezes, mais de 20 minutos. Mesmo você tendo uma banda larga muito boa. E eu tive também que fazer alguns tratamentos nesses arquivos, né? Que esses arquivos, eles estavam em formato padrão DOS, né? Que o Windows usa, né? Que é com carriage, return e line fit. Convertendo aqui para o formato UNIX, né? Utilizando aqui o utilitário DOS de UNIX. Outro problema que eu enfrentei também, é que estava na codificação ISO 8859-1. Palavras acentuadas não estavam sendo exibidas corretamente. Então, foi preciso também converter para UTF-8. Eu usei aqui o aplicativo ICONV. E, dentre outras coisas também, esses CSVs, eles têm vários campos, mas nem todos os campos eu queria para apresentar os dados ou fazer análise, né? Então, com o comando CUT, é um comando UNIX, né? Eu extraí somente os campos que eu queria. Continuando aqui. Aí, claro, os campos não estavam com nomes, digamos assim, legais para a gente colocar na base de dados, né? Por exemplo, acho que é valor pago, alguma coisa assim. Eu simplesmente mudei para valor. E estava com espaço, letra maiúscula. Então, eu uniformizei. Deixei tudo em letra minúscula, sem espaço e sem qualquer caractere especial. E esse volume de dados era um tanto grande, né? Eu acabei tendo que compactar cada CSV no formato XZ. Está ficando desse formato aqui, ó. Ano com quatro dígitos, meias com dois, ponto CSV, ponto XZ. Bom, a base de teste aqui do Postgres, né? Criei primeiro um usuário aqui chamado UserBF. Depois, criei uma base chamada DBBF. Colocando esse usuário novo como dono dela, né? Acessei essa base com esse usuário, isso aqui no PSQL. Para essa carga inicial, no Postgres, eu criei uma Unlogged Table, tá? Se alguém não souber que é uma... Alguém aqui não sabe o que é uma Unlogged Table? Bom, Unlogged Table é uma tabela que não é logada nos lojas de transação. Acaba sendo muito mais rápida do que uma tabela comum, tá? Mas, não usem isso para dados essenciais para o negócio, tá? Que é perigoso, porque se acontecer uma parada abrupta do servidor, essa tabela é simplesmente truncada, tá ok? E eu particionei essa tabela aqui por ano e mês. Ah, vou mostrar aqui os campos, né? Por acaso, esses campos, eles têm os mesmos nomes que eu deixei no CSV lá. Lembra que eu falei para vocês que eu extraí os campos que eu queria e depois mudei o nome deles? Então, mudei com sede, né? Aqui, ó, ano e mês inteiro, UF, Char 2, Município Texte, NIS. Isso aqui é algum código lá do Bolsa Família, tá? Eu não cheguei a me informar sobre. Beneficiário é o nome da pessoa e valor aqui é quanto que a pessoa recebeu. E aqui eu estou particionando, usando o campo ano e mês, eu estou particionando por lista, tá? Bom, daí vocês imaginam, né? De 2013 para cá, quantos meses já não se passaram, né? Eu vou ficar fazendo Create Table. Vou fazer partição por partição na mão? Eu vou fazer isso? Não. Eu crio aqui uma Function. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, Create Your Place Function, né? FCC Create Part BF, né? O nome que eu adotei. Então, ela recebe dois parâmetros aqui, ó. Ano e mês inicial e ano e mês final, fim, né? E não retorna nada, ela só vai fazer as ações aqui. Continuando o código aqui, ela tem essas variáveis aqui. E aqui está o loop, né? Que ela faz, né? Eu usei aqui Generate Series, pegando a data fim, data início, data fim. E nesse loop ele executa aqui, ó, Create and Logged Table, if not exists, blá blá blá, partition off. Dessa forma, assim, eu pude criar as partições de uma forma bem mais tranquila, né? Do que eu ficar fazendo esse comando aqui, um por um, de cada mês, até aqui. Daí está, aqui é a execução da criação de todas as partições, de janeiro de 2013 a maio deste ano, que é até onde tinha os dados lá no portal da transparência. E, bom, depois, o que eu fiz? Deixa eu ver aqui, é loop no shell para carregar o arquivo. Ah, tá. Bom, quando, depois que eu tinha baixado aqueles arquivos, que eu fiz todos aqueles tratamentos, como eu falei para vocês, eu transformei cada um deles em formato XZ, né? Por que XZ? É o formato de compactação mais poderoso que eu conheço. Usei aquele comando XZ menos 9, né? Esse 9 é a compactação máxima, que vai de 0 a 9, né? 0 é a compactação máxima. Questão de espaço, tá? Então, aqui o echo e ele semente exibe qual arquivo que é. XZ cat, ele pega o conteúdo daquele arquivo compactado e joga para o stdout. Para onde eu vou mandar esse stdout? Eu repasso aqui para o psql. Vejam que eu estou usando aqui o contra barra para pular linhas aqui, porque senão ia ficar uma linha muito grande, tá? Então, aqui, o psql. Esse menos 1, vocês sabem o que é esse menos 1 do psql? Alguém não? Isso aqui, pessoal, isso aqui é para fazer de forma transacional, ou seja, ou tudo dá certo ou nada dá certo. Ok? Para evitar duplicidades. Aí, se eu precisar, se caso uma carga der errado, eu possa carregar novamente. Porque eu não coloquei nem chave primária lá na tabela de carga, tá? Usuar aqui, host. Nossa, eu coloquei o 1 de novo aqui, só que está errado, tá? Mas, enfim. Q é modo quiet, né? E C é o comando, né? Copy a tabela from stdin. CSV header, né? Porque no CSV ele tem o nome dos campos. E usando como delimitador ponto e vírgula, que é o que tem no arquivo CSV. Bom, vamos voltar aqui ao mundo Big Data. Fala sobre o que é o Hadoop, né? O Hadoop, ele é desenvolvido e mantido pela Apache Foundation. Como software open source para a computação distribuída de forma escalável e confiável. Ele é desenvolvido em Java. É um framework que permite o processamento distribuído. Isso é o que está fazendo diferença para mim, tá? De grandes volumes de dados, isso também. Através de clusters de computadores. É um projeto para escalar desde servidores únicos a milhares de máquinas. Cada uma oferecendo seu próprio processamento e armazenamento. Tá entendendo, né? É um sistema de arquivos distribuído que o Hadoop, com recurso de replicação e tolerância a falhas. Ou seja, é um cluster de processamento e armazenamento. Que, para certos casos, para fazermos as devidas análises, é muito útil. O site está aqui, o site oficial. Pertinente ao Hadoop, tem o que nós chamamos de ecossistema Hadoop. Que é um termo que se refere a vários componentes da biblioteca do Apache Hadoop. Bem como outras ferramentas, projetos fornecidos pela Apache Foundation, a maioria delas, né? E as formas de trabalharem juntos. Então, aqui, esse é uma ilustração aqui, mas pode ter muito mais que isso, tá? Num ecossistema Hadoop, depende muito do que você vai usar. Cada um desses aqui, executa, tem uma determinada finalidade. Alguns eu vou falar aqui. O Hadoop HDFS. O HDFS, que é uma abreviação de Hadoop Distributed File System, é um sistema de arquivos distribuído que o Hadoop utiliza e tem tolerância a falhas. Feito com base na especificação do GFS, que é o Google File System. Projetado para atender demandas de volume, velocidade e variedade. Lembra que eu falei dos três Vs de Big Data? Altamente escalável, horizontalmente. Pode ser vertical também, mas só que a ideia é que seja escalável horizontalmente. De forma que, para obtermos melhor performance e mais armazenamento, a gente simplesmente adiciona mais nós ao cluster. É, como eu acabei de falar aqui, né? File System de computação distribuída, cujos dados são mapeados por um name node, que é gerenciado pelo Yarn, sabendo onde está cada bloco de arquivo no cluster. Divide arquivos em blocos de 64 ou 128 MB. E armazena cada bloco em um data node, sendo que esse bloco é replicado três vezes por padrão, que é conhecido como fator de replicação. Bom, eu fui falando e agora vou explicar melhor aqui. Temos aqui o name node, que é como se fosse um cara que, ele sabe onde está cada parte de um arquivo. essas partes de arquivo são os blocos, né? Que eu já falei para vocês aqui, que geralmente é 64 ou 128 MB. Ah, onde que está aquele meu arquivo vermelho? Está aqui, está nesse data node, nesse aqui e nesse. O mesmo, o mesmo bloco. Tá? Aqui vocês podem notar, né? O verdinho está aqui, aqui e aqui. Isso é para a tolerância a falhas, tá? Levando-se aqui o fator de replicação igual a três. Isso é configurável também. Vou falar agora sobre o map reduce, que é outro componente do Hadoop. Mecanismos de processamento de dados em paralelo. É um modelo de programação para processamento de dados. É um processo, barra, uma tarefa, né? Que o Hadoop executa, um map, um map reduce job. Transforma dados maiores em dados menores conforme o objetivo. Bom, tem essa ilustração aqui. Talvez ela não diga muita coisa, mas vocês imaginem o seguinte. Se a gente pegar esses dados aí do Bolsa Família, Ah, eu quero saber quanto que é pago por estado. É nessa parte que é feito o processo de map reduce. Nós temos todos os dados ali de pagamento do Bolsa Família, que é muita coisa, né? O que a gente precisa... Quantos estados nós temos hoje? 26, né? Então, todas aquelas milhões de linhas se transformarão em 26. Para isso que é o map reduce. Está ok? Agora, vou falar sobre o Yarn. Yarn, ele é o gerenciador de recursos do Hadoop. Yarn significa Yet Another Resource Negotiator. Ainda outro negociador de recursos. É o gerenciador de recursos e agendamento de tarefas para o Cluster Hadoop. A partir da versão 2. Porque na versão 1 era o próprio map reduce que fazia isso. Então, foi dividido esse trabalho aí junto ao Yarn. É um framework para fornecer recursos computacionais. Que recursos são esses? CPU, memória, IOD disco e bandas de rede. Para motores e engenharia de execução. Map reduce, Spark, Storm, Solar e Tess. Tem outros também, mas os mais conhecidos são esses. Funcionam e rodam sobre o Yarn. Está ruim em português aqui, mas depois eu corrijo. Assim sendo, o Yarn intermedia junto ao HDFS. Ou seja, você tem um... Ah, eu tenho uma ilustração logo após. Oferece APIs de recurso do Hadoop. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vejam aqui. HDFS, que é a camada de armazenamento. O Yarn, que é o gerenciador de recursos. Então, sobre ele, podemos ter o próprio map reduce ou outros aí. Dentre os seus arquivos, o mais conhecido é o Spark. Utilizamos o Spark em vez do map reduce, porque o Spark trata mais os dados em memória. O map reduce usa muito o IOD disco. Então, o Spark acaba sendo muito mais rápido. Então, vamos falar aqui sobre o Hive. Desenvolvido também, desenvolvido e mantido pela Apache Foundation, como software open source para data warehouse. Facilita a leitura, escrita e gerenciamento de grandes volumes de dados que estão em armazenamento distribuído usando SQL. Na verdade, um dialeto SQL dele, que chamamos de HiveQL, fornece um mecanismo para projetar estrutura para esses dados usando uma linguagem como SQL. Bom, também redundantes aqui. Ao mesmo tempo, essa linguagem também permite que os programadores tradicionais de map reduce conectem seus mapeadores e redutores personalizados quando é inconveniente ou ineficiente expressar essa lógica no HiveQL. Agora, vou falar sobre o Spark. Também é desenvolvido e mantido pela Apache Foundation, como software livre. É um engine unificado de análise para grandes volumes de processamento de dados. É um framework de computação de propósito geral que suporta grande variedade de casos de uso. O Spark não fornece uma camada de armazenamento. Ele depende de armazenamento de terceiros, como o HDFS, HITBase, Cassandra, S3, etc. O Spark integra-se perfeitamente ao Hadoop e pode processar dados existentes. Só uma coisa aqui, voltando rapidamente. Hoje, se você... Quando ela dá na sua linha de comando o comando Hive, se você não configura o Hive para o engine dele não ser o MapReduce, ele te dá uma mensagem assim, ó, MapReduce não é legal você usar, usa o Spark em vez disso. Então, por exemplo aqui, foi configurado o engine como o Spark, tá? Bom, agora eu vou falar aqui sobre o HDFS e FDW. Alguém aqui não sabe o que é um FDW? O que é um ForEye Data Wrapper? Todo mundo aqui sabe, né? Bom, o HDFS e FDW é um ForEye Data Wrapper desenvolvido e mantido pela EnterpriseDB. Isso é o código fonte aberto. Seu objetivo é fornecer uma interface entre o Postgres e o Hive. O site é esse aqui, tá? Tá no GitHub. Tem todos os procedimentos lá, mas eu vou mostrar os procedimentos aqui para vocês. Bom, como eu estou usando o CentOS, o I1 aqui que eu estou... O aplicativo de instalação e gerenciamento de pacotes, né? I1 instala o HDFS e FDW e também tive que instalar o Java. No caso, o Java 8 aqui. E a gente vai também precisar das bibliotecas ponto-jar necessárias para o FDW funcionar. E essas bibliotecas, elas estão no Hadoop e no Hive. Então, o que eu fiz aqui? Eu baixei o Hadoop, baixei o Hive, puramente assim. E aqui, os descompactei. Bom, para quem não está entendendo essa bruxaria aqui, isso aqui é um artifício muito legal de ShowScript, né? Se eu faço aqui ls asterisco ponto gz, que são aqueles dois arquivos que eu baixei, ele vai listar os arquivos. Daí eu coloquei aqui chargs menos i, né? O chargs, ele faz uma coisa muito legal. Alguém aqui já assistiu alguma palestra do Júlio Cesar Neves? Ninguém nunca? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, viu? Ele é o papa de ShowScript aqui do Brasil. Bom, o chargs, ele pega o seguinte, ele vai pegar essa saída aqui e jogar na frente do comando aqui. Coisa que não seria possível colocando simplesmente o pipe, tá? Então, só que isso ele vai fazer como se fosse um loop. Seria a mesma coisa de eu fazer aqui for i in asterisco ponto gz do tarxf variável i, done. Só que com uma linha só eu já mato isso, tá? Então, ele está descompactando aqui os dois arquivos. Uma explicação meio longa, mas acho necessária para vocês entenderem. Aqui eu criei uma variável. Essa variável aqui não é uma variável da libpq, que é a biblioteca padrão do posters, né? É só para dizer onde que está o diretório lib do posters, né? Então, o que eu fiz aqui? Com o usuário root, né? Vejam aqui o sustenido. pgconfig traço traço libd. Ah, para ter esse pinar aqui, o pgconfig, é preciso que você instale o pacote de sources do posters, tá? E agora, eu faço o seguinte. Daqueles caras que eu baixei, descompactei, eu vou extrair o que eu preciso. Não é? É extrair no caso aqui, no sentido de mover. Então, do Hadoop, eu vou pegar esse cara aqui, ó. O Hadoop, traço common, blá, 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 ponto jar. A biblioteca Java. E vou mover ele para o pglib. Mesma coisa para o Hive aqui. Esse arquivo aqui, ó. Hive, JDBC, blá, 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 standalone, ponto jar. Vou mover ele também para o pglib. Tá ok? Bom, não preciso mais do que eu baixei e descompactei. Eu, semente, removo. Aqui foi meio que uma gambiar que eu fiz, tá? Vocês conhecem o comando update db do Linux? Para indexar todos os arquivos do sistema, né? Daí, eu sabia que eu precisava dessa lib.jvm.so. É um diretório meio longo, tá? User lib, blá, blá, blá. E, enfim. Aqui o que eu fiz? ln-s, que é criar um link. Eu vou pegar aqui o resultado desse comando. Vejam que esse comando, ele está entre duas crases, né? Entre duas crases é a mesma coisa, que provavelmente vocês conhecem mais com dólar, parênteses, o comando, parênteses. É a mesma coisa, tá? Só que esse aqui, ele suporta mais shells, além do bash. E, ou seja, eu estou criando um link de onde eu encontrei esse cara para dentro do pglib. Tá certo? Beleza. Ah, eu preciso também da variável de ambiente pgdata, que é o diretório de dados do postgres. Então, eu usei aqui esse comando, esse subcomando aqui, né? Como usuário postgres, né? Veja aqui o su, menos postgres, para exemplo, está escondo como postgres, né? psql, blá, 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 show data director. Dessa forma, eu peguei o diretório do pgdata e joguei para essa variável aqui. Bom, uma coisa que talvez muitos de vocês já nunca fizeram no postgresql.conf dividir o postgresql.conf em outros arquivos ou adicionar um arquivo de configuração. No postgresql.conf tem uma diretiva chamada inclutch. Daí, eu coloquei hdfs underline fdw.conf. Por quê? Porque essa, essa, esse fdw, ele requer configurações próprias. Que a gente conhece como GUX, né? G-U-C. E aqui eu estou criando essas duas configurações. São duas aqui, ó. Uma é hdfs fdw jvmpf. Que eu simplesmente joguei a variável de ambiente aqui, pglib. E a hdfs, fdw, classpath. Daí, tive que colocar três itens, né? Vejam que daqui também eu estou usando o contra-barra para pular aqui, para não ficar uma linha muito grande, né? Não tem nem como mostrar para vocês aqui. Retratando aqueles dois arquivos, mais aquele, esse aqui, ó. Hive jdbc client que vem junto, ele vem junto quando a gente instala o pacote do do hdfs fdw. Para quem não sabe, isso aqui é outro recurso de shell que eu estou utilizando chamado here doc. Tá? Que é basicamente o seguinte, por exemplo, você dá um cat aqui, dois sinais de menor, uma variável aqui, que por convenção chamamos de DOF, significa end of file, mas você poderia ter, chamar, por exemplo, de abobrinha. E... É o delimitador. Vai estar no começo e no fim. A priori, isso tudo aqui, seria impresso no stdout. Mas, no caso, estou redirecionando aqui para esse arquivo. Tá certo? Bom, o arquivo, então, ele é criado pegando as variáveis de ambiente, com seus respectivos valores. Só que esse arquivo, ele... Por eu estar executando como root, o dono vai ser root. Então, eu mudei aqui o dono desse arquivo para usuário e grupo postgres do sistema operacional. Voltando ao postgresql. O que a gente precisa para habilitar uma extensão no postgres? Comando, create extension. hdfs, fdw. E agora, vamos criar o objeto server. Aqui, eu chamei de srv, hdfs. Ele vai utilizar o for-end data wrapper, hdfs, fdw. E tem aqui as opções, que são elas. O host, o ip aqui. E, no caso, eu coloquei aqui client type, spark. Agora, vamos ao uso, né? Continuando aqui, é o uso, perdão. Temos que também criar um mapeamento de usuários, né? Create user mapping for user bf. Server hdfs. Isso aqui pode variar, tá? É que, no caso, eu não trabalhei com autenticação no hdfs. Mas, se eu estivesse trabalhando com autenticação no hdfs, eu colocaria aqui options, username, alguma coisa aqui, password. Mas, não foi o caso, tá? Eu coloquei algo mais simples. E, criei aqui, a tabela estrangeira. Só uma coisa. Deixa eu ver se... Instalação no Postgres. Ah, tá. Eu acho que os slides estão fora de ordem. Acho que eu só vi aqui agora. Eu perdi slides aqui. Bom, é o seguinte. Só explicar o que ficou faltando, tá? Lembra do Hive que eu tinha falado pra vocês? Lá no Hive, eu criei um banco de dados chamado DBBF. E, dentro do banco DBBF, eu também criei uma... Uma tabela chamada TBBF. Só que pertencem ao Hive. Ok. O Hive, ele estava, inicialmente, sem os dados, né? O que eu fiz? Eu peguei com o Scoop, que é um outro... Um outro cara que faz parte aí do... Do ecossistema Hadoop. Voltando aqui. Cadê? Deixa eu ver se ele está listado lá, né? É, no caso aqui ele não está. Ah, está aqui. Está aqui. O Scoop, o que ele faz? Ele pega dados de... Bancos de dados relacionais e joga no HDFS. E pode também fazer o caminho contrário. Só que o caminho contrário é mais difícil, tá? Então, voltando aqui. O que eu fiz? Com o Scoop, eu peguei... Esses dados estavam no Postgres. Esses dados do Bolsa Família. E joguei para o Hive. Está ok? Por que eu fiz isso? Porque... Eu quero utilizar os recursos do Hadoop, que é processamento paralelo, para obter mais desempenho para fazer certas apurações, análises, enfim. Apesar que o que eu vou mostrar aqui é muito mais simples, tá? Então, tá. Daí aqui eu criei no Postgres uma Foreign Table, que ela se relaciona ao banco de dados DBBF e a tabela TBBF, que estão lá no... No Hadoop, que estão no Hive. E, por fim, eu fiz essa soma aqui, né? Eu quero saber, no mês de fevereiro de 2014, isso foi aleatório, tá? Se teve alguma coisa nesse mês, é pura coincidência, tá? Eu escolhi aleatoriamente. Então, temos aqui, ó, que pago para o Estado de São Paulo, nesse mês, essa quantia em dinheiro de Bolsa Família. Tá? Continuando aqui. FDW não é a única forma de vocês acessarem o HDFS pelo Postgres. Alguém aqui gosta de Python? Python, para mim, é a linguagem, tá? Não menosprezando as outras, mas, assim... Enfim. Python é uma linguagem de programação de altíssimo nível, para uso geral, interpretar, fácil de aprender, de dar manutenção e totalmente orientada a objetos. PL Python, que seria a minha palestra sozinho, se o Lúcio estivesse vindo, vai ser a minha palestra agora às 16 horas, né? Eu vou explicar melhor, para quem tiver interesse aí. É a implementação de Python como linguagem procedural dentro do PostgreSQL. Muito útil para operações fora dele. Todo mundo aqui conhece PL e PGSQL ou já mexeu alguma vez, não já? PL e PGSQL é muito bom para operações puramente de banco. Mas, e se você precisa de coisas fora do Postgres? Daí, a gente usa PL e Python. Ou outra linguagem que vocês acharem melhor. Então, como que eu fiz aqui? Em Python, nós temos o PIP, que é o gerenciador de pacotes, bibliotecas. Eu instalei duas bibliotecas no Python, o PyHive e o Trift. No banco de dados aqui, eu habilitei a extensão PLPython3U, que eu estou utilizando Python 3. Daí, eu criei aqui uma função em Python. O começo dela aqui, né? Soma o valor, returns, blá, blá, blá. E aqui, o código fonte em Python da minha function. Eu vejo aqui que eu estou importando a biblioteca. Faço a conexão, crio um cursor. Tenho aqui minha string HQL, né? Hive QL. Daí, aqui eu faço um formato dela. Pegando os valores de ano, mês e UF, que são os parâmetros da function. Executo, pego o resultado. O resultado é único, né? Fecho o cursor, fecho a conexão. Isso é uma coisa que... Desenvolvedor aqui tem muitos. Quem é desenvolvedor aqui? Todos vocês fecham a conexão, depois vocês usam? Eu costumo dizer que conexão a banco é que nem geladeira, né? A gente deve pegar o que precisa e quanto mais cedo, quanto mais cedo possível fechar, né? Então tá. E aqui o retorno da função. Vamos à execução dela aqui, ó. Vejam que é o mesmo resultado, né? Bom, basicamente foi isso aí. Esse sou eu aqui. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Sim? No caso de desempenho, teria diferença entre usar o FDW e o Python para essa operação específica? FDW, Python? A plataforma anterior de conexão e o código Python para acessar o código Python. O que é diferença de desempenho? Bom, para ser bem sincero, eu não medi o quanto tempo demorou uma ou outra, tá? Das duas formas, levou um tempinho, tá? Até porque os testes que eu fiz não dá para mensurar muito bem porque foram nesse notebook. Porque para a gente aproveitar realmente o Hadoop, a gente tem que fazer N clusters, né? E os clusters que as pessoas fazem por aí, que eu vejo, tem no mínimo, cada nó, 48 GB de RAM. Tá? Então, mas eu vou te responder com base no que eu sei da linguagem, tá? Python, o problema de Python é que ela não é performática, tá? Mas o que acontece? A chamada de Python é somente para o HDFS. Então ele fala, ó, HDFS, faz isso. E me traz o resultado. Python só faz um leve traz, ele não faz nenhum processamento. Porque todo processamento é feito no Hadoop. A ideia é essa? Faz isso. Sim. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Sim. Poderia também Poderia Foi uma forma que eu achei De fazer Como eu tenho Sinceramente eu tenho Uma familiaridade Usei ali em sede Conve Então usei o que eu sabia ali no momento Mais nada te impede Também você fazer no HDFS Alguém mais? Bom, então é isso pessoal Obrigado